Meu Deus do céu, caiu um meteoro em Minas Gerais? Vamos entender direito esse negócio? Olá, seja muito bem-vindo ao Astrospace, seu canal de astrofotografia. Eu me chamo Albert Lam Barros. Nesse episódio a gente vai falar o que provavelmente aconteceu, que fenômeno foi esse. Entender também um pouco sobre o que é um meteoro, o que é um meteorito. Tem diferenciações nesse meio aí, é importante você levar em consideração. E por fim, qual tipo de câmera, inclusive, é utilizado em estações de observação de meteoro, como a estação da Bramon IDS, lá do Ivan Soares, que acabou capturando, tá bom? Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesta sexta-feira, tá? Nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro, por volta dos 8h53, 8h54, diversas cidades envolvendo aí, Patos de Minas, Perdizes, até São Carlos, interior de São Paulo, mas, em geral, as cidades mais em Minas, relataram aí um clarão que tornou a noite e dia, clareou tudo e depois teve um estrondo aí também, né? E por conta disso, muita gente que tem câmeras de segurança ou câmeras exclusivas de observação de meteoros, estações de observação de meteoros, acabaram capturando. Dá uma olhada só nessas imagens. Tchau, 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 tchau. E dá uma olhada só nessa foto, né, do Ivan Soares, que tem a estação IDS associada com a Abramon, né, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros. Olha só que doideira esse riscão no céu. O que foi esse clarão no céu? Basicamente, quando você vê esses objetos no céu, que rasgam o céu brilhando ali, são meteoros, porém, quando eles são muito brilhantes, muito fortes, até fazem esse estrondo, né, que é um estrondo que lembra uma aeronave super sônica, por exemplo, naquele barulhão ali, muito forte. Nós estamos falando de um bólido. O bólido é um meteoro no qual ele tem essa amplitude maior aí, dessa luminosidade, né, então ele tem um potencial de criar esse clarão. Mas, 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 isso não significa que ele caiu em algum lugar, tá? Muitas vezes esses bólidos fazem esse clarão absurdo e se desintegram, assim, como centenas, milhares de meteoros durante todo o ano. Então, se você tá vendo informações aí que já caiu em algum lugar, calma, porque só quando alguém fizer a triangulação ali de onde caiu, a região provável onde caiu esse meteoro, e encontrar a pedra lá, efetivamente, a rocha no chão, esse objeto que entrou pela nossa atmosfera, quando você achar esse objeto, aí sim você pode falar que o que entrou foi um meteorito. Quando a gente vê muitas imagens aí, parece que o objeto tá aí, ó, indo pro chão, descendo de cabeça pro chão, mas não necessariamente ele está, porque a gente tem um limite de horizonte visível. Você vê até uma determinada região lá pra frente, e lá pra frente, ó, a curvatura da terra começa a descer. E esses objetos estão em velocidades muito altas. Então, ele pode passar e ir embora lá, por causa do caramba lá, e seguir embora e se desintegrar, entendeu? Ou que ele, se ele for cair, cai muito longe de onde você acha que ele tá passando ali. Então, geralmente, pra fazer esse tipo de detecção, e você saber aonde caiu um objeto desse, ou se caiu, são utilizadas as imagens de câmeras. Então, por exemplo, as estações de observação de meteoros. Tem camerazinhas como essa, que é uma Samsung SCB2000, deixa eu focar aí, ó. Essa é uma SCB2000 usadinha, velhinha, que eu tenho justamente pra isso. Eu tô trabalhando nesse projeto aqui, tenho um tempo de montar uma estação aqui de casa. E, basicamente, ela fica ligada à noite, e rodando um programa por trás. Mas, geralmente, é um programa que qualquer movimento de luz, ele acaba registrando, tá? Esse programa que eu uso aqui nessa minha câmera, e muitos utilizam, é o UFO Capture, né? Então, com o UFO Capture, o pessoal utiliza e vai registrando ali. Na hora que, vum, passou um objeto, ele registra esse movimento, esse momento que passou esse clarão de luz. E aí, depois, esses dados, essas imagens, com base, por exemplo, pra onde você tá apontando, por isso é importante que você tenha as coordenadas de onde você tá. E também, qual é a inclinação do solo que a câmera tá, e também, qual é a direção ali do ponto cardeal, leste, oeste, norte, sul, que a sua câmera tá apontando. Com base nisso, pega-se câmeras de outras regiões, que também pegaram esse mesmo fenômeno. E aí, você consegue triangular, ó. Nesse aqui passou um pouquinho mais alto, nesse aqui mais baixo, você consegue fazer um cálculo aí, né? com o modelo matemático e prever aproximadamente aonde pode ter sido a queda desse meteoro e, respectivamente, se encontrado um meteorito. Certo? Então, só tô dando esse panorama pra você entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Quando a gente já vê aí, não, olha, o meteorito estourou e caiu. Calma. O que foi visto foi um bólido, um clarão no céu, e até a gente chegar no ponto de falar, não, realmente é um meteorito, a gente precisa de todo esse trabalho ser feito. Então, pra fechar aqui esse episódio, né? Eu achei muito legal essas imagens, muita gente, e o que me impressionou foi a quantidade de mais câmeras que acabaram capturando, né? A tendência é que mais e mais pessoas estejam com câmeras filmando alguma coisa e esses fenômenos cada vez mais fiquem incomuns, né? Mas é isso, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quer aprender mais sobre astrofotografia, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa os comentários aqui também do que você achou desse evento, se você conseguiu ver esse evento aí da sua casa, né? Esse clarão estibólido. Beleza? É isso, um grande abraço astronômico e valeu!